Olá meu povo, tudo bom com vocês gente? É claro! Bom galera, e hoje a gente está aqui para mais um vídeo Mais um vídeo aqui em caixinho de civis Então hoje é a vida de um civil A gente vai ver o que esses civis estão abrocando Tem 0 graduado, 2 cabos E eu estava ouvindo muito tiro Muito tiro e isso é preocupante Isso é preocupante E a gente vai chegar lá para ver como está a situação desses civis E aí eles acabaram sendo pegos ali por um militar que vai fazer crutamento Quando é um cabo Tem um cara tipo o Optimus Prime ali, é isso mesmo? Caramba! Bom, é o Davi O Davi que é civil, ninguém faz nada Vocês vão deixar o homem aí O homem nem vim pié Ah, é aquele recruta que eu acho que não consegue Cara, mas... Davi faz favor Para de quem quer fugir ó Você vai para cá Davi Apelo, apelo caramba Davi Ó, bota onde Davi? É a Yellow Force Força amarela Força amarela com essa barba Você tá de brincadeira Você tá de brincadeira comigo? Que é força amarela com essa barba aí, ô famazeiro É, meu É brincadeira É brincadeira É brincadeira É brincadeira É brincadeira Engraçado que o Roblox não deixa Você escreveu É lamentável É... É... Deixa eu... Pois é O recruta botando ordem aqui O Rambi botando ordem aqui Falando beleza Pra faixa branca E aí o cabecinha O cabecinha Caindo pra faixa branca É... É... Cabecinha Nunca fácil Bom... Esquerque print aqui Esquerque... Homem... Você tá com nenhum form de divisão, ué? Peraí 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 É uma... Bom, o que eu saiba Não tem nenhuma farda Meio que a gente De divisão Tá lembrando mais para quem diz Esse que acaba Esse que é bom Bom... Aqui fora é mais seguro Eu não sei não, hein? Eu não sei não Eu vi filmes aí de ficção Sentiu que nos filmes Nos filmes Carro lá fora Não era mais seguro não Aí ó O cara Meu gafo acabou de entrar aqui Foi abatido pelo Robertinho É a tropa do Força Amarela aí Não é? Não fez nada É brincadeira, hein? É brincadeira Vou te falar E depois eu falo Depois eu falo Que honra a Paca É honra a Paca Nemiro o tirinho Que recebe Não faz nada Ah... Meu filho Aí é muito fácil Ai ai Que bom que agora você vem pra cá, né? Cadê você? Oi Emma Vamos ouvir você O, 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 o... Coloca boina Ah, ele tem microfone Ele tem quem? Ele tem quem? Coloca boina Oi Ai, ele vai... Que que é isso? Vai colocar boina Vai tá me carregando Coloca boina, meu filho Que boina Que isso? eu acho que vou matar eu olha ele vai ser assim é o que ele vai não pode matar ele não ele vai ele vai eu não escuto vocês ele vai não tá doido tá doido ele vai é meu amigo por favor ele era que eu vou chorar eu vou chorar eu vou chorar eu vou chorar é você é você 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 mas tem que mostrar o cabelo que cabelo o cabelo aqui ó só eu vejo tá bom vou lá ficar uma boina tadinho será que ele vai colocar mesmo isso é fake news lá quem base ele não vai colocar boina né a boina é pra lá vocês que eu rio você vai rir agora que eu vou exilar você caracas eu peguei aqui o nome eu peguei aqui o nome você acha que hahaha você acha tô aqui abrindo meu bloco de nokias vou colocar o nome aqui eu falo uma vez só não seguiu isso não é problema meu tá bom foi exilado e agora a gente chega aqui e na barra que queima tchau minha filha vai com deus tá bom relatório de exilio tá lá você vai ter você vai te explicar cá mediante ao que está gravado no vídeo as suas falas e as suas ações porque eu mandei você ir pra lá você foi correndo pra lá pro outro lado vai colocar boina vai sim mas hoje não vamos ver agora que eu vou ficar balando aqui os amarelos eu morri no sul mano você morreu você tá boiando aí jogando meu dedo não tem mais o robrela o robrela é o roberto você vai rodar hein acabei de rodar um menino aí que não levou a sério o uso da boina você vai rodar meu filho primeira coisa eu vou chegar lá fora eu vou chegar lá fora eu vou acabar com esse roberto ou não me chamam caspanda eu vou acabar que hoje hoje vocês ficam demais esses civis nunca vou respeitar ninguém mas a amiguinha lá ficou triste que o amigo lá foi exilado né vocês não me ouvem eu não dou ponto sem nó bom galera estamos chegando aqui eu quero ver aquele roberto vamos vamos tirar frente sim amigo primeiro eu vou acabar com o roberto vem cá vem cá vem cá primeiro vem cá vem cá pimba 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 oh meu deus no céu isso não vai ficar assim isso não vai ficar assim isso não vai ficar assim foi exilado pelo próprio SESIMA do Apex Hard ou seja, estava usando o CHINTER eu sabia, Brasil, eu sabia Chikers não passarão, hoje não. Inclusive nem eu que não tá deixando eu entrar ou passar. Hoje eu não tenho nada a ver com aquele chiker não, ok? Oi, Fred! Oi, Fred! Vamos falar para essa equipe. Ele voltou, hein? Boina! 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 Eu mandei um embora, hein? Ele matou. Bex, você deixou o Roberto voltar, Bex? Achei que o homem tinha sido banido e foi colocar a vitória em vão! Olha! E o menino lá, você viu que ele ficou triste, né? Ficou triste, vai ficar triste sendo civil. Eu avisei, vira aí, eu avisei. Aí depois quando eu não ponho em vídeo, eu fico falando aí. Ô, meu filho! Ô, amiguinho! Recruti a boina, né, meu? Tô indo botar a boina. A boina, a boina... Tô indo colocar! A boina é pra lá, não é pra cá! Tá! É pra onde? É pra lá! Tá bom, valeu! Eu espero que ele coloque o boina, hein? Senão ele vai igual aquele outro menino lá que já tá na porta chorando. É lamentável! Veja que a gente no meio de um furacão. Nós exilamos uma pessoa. Nós mandamos uma ir embora. E você querendo um brinde em meio a um furacão, Brasil! E o Roberto ainda, eu quero saber como é que esse Roberto tá aqui jogando esse jogo. Que ele foi banido... É você? Ai, é você! É você! Ô, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai! Não! Ô, merda! Sua casa vai cair Mano, não acredito nisso O guardamento é ele ali? Não Vamos pegar ele desprevenido Cadê o homem? Esse Roberto aí deve ficar usando hacker Eu tô cansado Eu vou mais uma vez Essa foi a vida de um civil O que o oficial passa Com esses civis aí A gente razelou um O Roberto vai ser banido daqui a pouco Eu não quero nem ver Depois vai ficar lá chorando Foi banido injustamente O caramba Eu tô indo embora Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Compartilha, se inscreve Vai ver o vídeo Se você não viu Ativa o sininho Fui, se cuide Daqui em dois dias A gente fica de volta Ai, que raiva desse Robertinho Pelo amor de Deus